Na cerimônia de posse do presidente Petralha, quando ele assumiu de vez o Conselho Deliberativo do Atlético, tiveram outras pessoas assumindo cargos relevantes, tanto no Conselho Deliberativo quanto no Conselho Administrativo, um dos cardeais atleticanos, podemos chamar assim, acho que se não me engano foi o Luiz Fernando Glombe, ele falou que o Atlético teria um super time para o Centenário, um time de peso, isso naturalmente impactou o torcedor do Atlético, isso naturalmente fez com que o torcedor do Atlético criasse, nutrisse uma esperança de realmente ver um Atlético montando um time condizente a tudo que também foi prometido ao longo dos anos para o Centenário. Até agora, eu acho que o Atlético tem bons reforços, bons reforços mesmo, eu não consigo chegar aqui e não me empolgar com a contratação do Gamarra, o melhor zagueiro da última Libertadores, um cara que antes da temporada terminar a gente não tinha nem noção que a gente conseguiria contratar. Eu posso falar com tranquilidade que o Léo Godoy é um dos melhores laterais direitos da América, outro jogador que em algum momento ficou muito difícil de se imaginar que o Atlético poderia trazer o Léo Godoy, o Atlético foi lá e trouxe. Querendo ou não, o Bernardo Romeu Benítez foi uma concorrência que a gente ganhou de gente grande, River, Racing, São Paulo, então é um cenário também que a gente olha e a gente enxerga que o Atlético buscou um talento para ser lapidado. O próprio Juan Carlos Osório, treinador de Copa do Mundo, então o Atlético, ele potencializou posições da temporada passada para essa, traz um zagueiro, traz um lateral direito, traz um ponta, mas eu acho que o torcedor ele ainda não enxerga esse time como um grande time, como um cap poderoso, apesar de com as peças que já estavam no clube, eu entendo que a gente tenha um time muito, muito, muito bom. Eu acho que assim, Bento, Godoy, Kaká, Gamarra, Esquivel, Eric Fernandinho, Zapele, Christian Canóbio e mais um camisa 9 que chegaria para ser essa peça que faltava, um dos principais times do futebol brasileiro. Mas entendo que o torcedor do Atlético vê, por exemplo, um Bahia levando Everton Ribeiro e Jean Lucas, um Inter montando um time realmente que eu considero até melhor que o nosso, além de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, então tem um olhar de, beleza, a gente tem um bom time, mas tem muita gente com um time melhor que o nosso. Eu acho que isso é justo, é uma análise justa. Dá para dizer que o Atlético ainda não montou um super time, montou um time muito bom, só que eu acho que o Atlético pode ter um super time. Ah, Thiago, mas como assim? Você fala que o Atlético não tem um super time, mas pode ter um super time? É. Eu acho que o Atlético, ele tem jogadores, material humano para desenvolver, e eu acredito que o Atlético, ele é um dos principais clubes no futebol sul-americano com capacidade de desenvolver atletas. E esses atletas que hoje entregam X, podem entregar dois, três X. A capacidade que eu vejo de, por exemplo, um Léo Godoy ser uma peça, cara, desequilibrante no futebol brasileiro, é muito grande. Pode não dar certo, pode não dar certo. Mas um lateral com a força, com a qualidade, com a capacidade de drible, com o apoio que o Léo Godoy tem, vai ser basicamente um ponta. Então, assim, é alguém que chega para elevar o nível do nosso time. Gamarra e Kaká, acho que... ou Thiago Heleno e Kaká, Pedro Henrique, enfim. A zaga ao lado do Gamarra, eu acho que vai ter um zagueiro, que vai ser o nosso Thiago Heleno, que durante muito tempo o general representou. Que quem jogava ao lado do Thiago Heleno, crescia. Quem jogava ao lado do Thiago Heleno, virava um zagueiro melhor. Eu acho que esse efeito vai acontecer com o Gamarra a partir de agora. Quem jogar com o Gamarra, vai se tornar um zagueiro melhor. O Esquivel, cara, tanto o Esquivel quanto o Fernando. São dois laterais que, cara, jogaram pouquíssimo. Mais habituados, mais adaptados. Cara, o Esquivel é lateral Europa, gente. É lateral, que tem um potencial de crescimento absurdo. Pode ser terceiro zagueiro, ter capacidade de condução de bola, ter capacidade de chegar da frente, cruzar bem. Pô, faz tudo bem. Pode vir para dentro para virar um meio campista. O Fernando é mais aquele ponto agressivo pelo lado. Aí você tem no meio campo, o Eric e o Fernandinho. Uma dupla que, no primeiro semestre da temporada passada, apresentou um nível gigantesco. Gigantesco. O Eric povoando aquele meio campo, ocupando todos os espaços. O Fernandinho mais ditando o ritmo do jogo. Então, um ritmista, um guerreiro ali. Aí, cara, quarteto de frente, você tem uns a pele. Que é um projeto de craque. De craque. Mas, repito, é um projeto. Mas é um jogador que pode ser foda, absurdo, bom pra caralho. Você tem o Christian, que pra mim é excelente também. Excelente, excelente, excelente. Um garoto que faz tudo muito bem. Você tem um canóbio em crescimento. E você, naturalmente, vai ter um camisa 10 que pode também... Um camisa 9 que também pode te ajudar. Então, assim, não é um grande time? Não é. Mas tem material humano pra ser. O Cuiabá não tem material humano pra ser. Acho que um grande exemplo é o Botafogo, mano. O Botafogo não é um grande time. Mas o Botafogo, durante boa parte do campeonato, conseguiu ser um grande time. Porque as coisas engrenam. Porque os jogadores jogam mais do que costumam jogar. Porque a torcida chega junto. Porque os caras se olham e vêem uma sinergia. O Bragantino, eu não acho um grande time. Foi um grande time. O Grêmio, eu não acho que é um grande time. Em algum momento foi um grande time. Então, assim, material humano a gente tem o suficiente. Existem outras milhares de situações. Outras milhares de questões que envolvem um time de futebol. Que condicionam se vai ser ou se não vai ser um grande time. Se você vai ter um cara brilhando mais do que costuma. E sendo uma referência. Eu acho que a gente tem, por exemplo, uma referência histórica como o Fernandinho. Mas a gente tem potencial pra ter uma referência técnica em Zappel, em Christian, em Canobio. Até no Romeu Benítez em algum momento. Sabe? Então, de alguma maneira. Acho que a gente já tem o mais importante, cara. Faltou um camisa nova. Vou bater na tecla. Se quiser chegar a mais um ponta também. Excelente. Mas, batendo na tecla. Insistindo no que eu vou falar aqui. O Atlético, ele tem absolutamente tudo pra subir de nível. Mudar de patamar ao longo da temporada. Se o trabalho for bem feito, tudo mais. Se soubermos usar o campeonato estadual. Mas, o Atlético que começar a temporada. E o Atlético de julho. Óbvio que se não acontecer uma catástrofe. Eu vejo um Atlético com potencial de ser uma equipe melhor. Ser uma equipe mais preparada pro momento mais sensível da temporada. Que é ali, agosto, setembro, onde começamos mata-mata. Sinto, sinto que a gente precisa ter carinho e um pouco de paciência com esse Atlético. Vejo muito potencial de crescimento. O time da temporada passada, eu não sentia tanto potencial de crescimento. Tinha vários jogadores. Você tinha jogadores ali que você tinha mais ou menos a noção do que esses caras poderiam render. Você tinha mais ou menos o entendimento do que um Kelvin, do que um Abner, do que um Vitinho poderiam render. Eu não sei quantos a pele pode me entregar. Eu não sei quanto um Canob pode me entregar. Eu não sei quanto um Godoy pode me entregar. Eu não sei quanto um Skivel pode me entregar. Quanto um Christian pode me entregar. São alguns pontos de interrogação que eu gosto. Eu gosto. Essa imprevisibilidade do nível do Atlético, pra mim é muito maneiro, cara. Muito maneiro. E vamos pra cima. Vamos pra cima. Repito. Ainda não é um grande time. Ainda. Ainda não é um grande time. Olha. Obrigado.